Olá a você, sua amiga com a Santa Quitéria, vou deixar na descrição aí tá certo, o telefone do contato do mesmo e você se quiser encomendar aquelas flores aqui no sertão do Ceará, em Santa Quitéria, em Holândia, cidade vizinhas, é só ligar para ele que você será muito bem atendido, faz suas podas, manutenção, tá certo, faz seu paisagismo, é só ligar que ele irá aí atender a você, todo tipo de planta você encontra aqui em Santa Quitéria, aqui é sua amiga com a Maroca, diretamente lá da terrinha, veio aqui conhecer, tem muita crótons, várias gatas, muito bonito, muitas plantas diversificadas viu, tem até palmeira rabo de peixe aqui, lindíssima ó, porque sua amiga com a Maroca já fez a experiência aí ó para nossa semente, vamos pegar ó, palmeira rabo de peixe, tem muita bromélia assim, essa bromélia lindíssima ó, chegando aqui na Pet Flores, seu Mendonça, aqui em Santa Quitéria, ele pinta tudo, não, só se pagar o frete dele, só tá meu amigo, já tô filmando aqui você, esse aqui é laranja é, aí tem laranja, tem limão, tem tagerina, tem grande assim, tem esse pico aqui, já tem um crepão aqui florando, elas morrem no inferno, aqui é uma perfumada, aqui é água, eu perdi, tá aqui um aqui, ele tentando sobreviver aí ó, não gosta de jeito nenhum, aqui eu boto areia com esterco, e ainda morro afogado, aqui por exemplo, ela estando aqui debaixo, eu molho um rei por semana, com essa estufa que você fez, é, porque ela tá aqui, aqui deu um encheio de muda, ó amor, tá aqui o Jasmin ó, que eu falei pra você, a gente planta lá em casa, aqui tá aqui, tá entrando, é, aqui você encontra de tudo um pouco, plantas ornamentais, frutíferas, jardim, cactos, aqui seu amigo Ek Maroc, aqui, filmando aqui, na descrição terá o telefone para mais informações do local, e aí e aí e aí e aí daiane bota a mão não e aí 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 vem, 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 ô pequeno, comece e aí e aí e aí e aí e aí é o melha que é comigo em pó de vermelho, sei que alguém me procurou outro dia, não lembro mais quem foi aqui são outros tipos de maranto, vidro da paz, sete facadas, um tipo de caret de cavalo aquele que chamo de, é um tipo de bambuzinho, mais vergonha, que são os tapetes de rainha, amarela, rose, folha colorida, folha escura, rose, folha verde, rose, vermelha, tringue da paz ali embaixo por causa de samabaiazinha por lá também, mato, aqui os beijos paulistas, várias flores ali são as bichas variagatas, as ribóias balãozinho aqui é o angelicão verde, roxo telã trevo, quatro folhas e mais um bocado de folha e aqui embaixo tem outra muda tem uns roleus muitas plantas olha né, legal esse aqui ó tá na comadre de tutu samuda ó isso aqui que eu tenho em casa ó esse cacto aqui ó muito bonito olha o cacto lá, a flor a gente vai gostar, tem dessa aí? achei ela não tem dessa daí né muito bonito essa flor vem em casa eu tenho nossa, muito cacto tudo suculentas vai levar sai tu vai levar é é eu já dei surpresa pra ela vai sair foi o que ela gosta essa é minha é diferente vai uns cores variadas aceita pix né seu mãe nossa cartão pix é ficou bonito Ivan deixa eu a caixinha aí embrulha tem muito, você mostrou aqueles ali bonitinhos? mostro ali atrás aqui tem daqueles pequenininhos que ele gosta vai é o medo é esterro triturado pau de riacho contra o saco manda um pai trituro bagana que é a palha de carnauba mistura os três e faça isso aqui e renda esse saco Dona Bete Flores fica em Santa Quitéria Ceará vou deixar aí tanto durante o vídeo quanto na descrição do vídeo o telefone está certo para mais informações e também o Instagram do mesmo aí do muito, muito atencioso seu Mendonça nos passou bastante dicas de plantas em geral compremos também as nossas e já está plantada e o dedo de presente e foi um prazer estar aí ao lado do seu Mendonça que eu não conhecia pessoalmente e Dona Bete Flores em Santa Quitéria recomendo a todos vocês que gostam aí de uma planta vá lá visitar o local que é fantástico o ambiente que você vai encontrar aquilo que você procura lá na Dona Bete Flores em Santa Quitéria sempre para atender você e passar os melhores preços da praça se você gosta de decoração tem bastante produtos para decorar seu jardim e e e e e que você vai se encantar como eu me encantei no local peço a você para se inscrever no canal Eco Maroca compartilhe e se gostar aí dê aquele valeu dê aquele super chat aí nas estrelas que seu amigo Eco Maroca faz também faz suas lives tá certo durante a noite após 21 horas seu amigo Eco Maroca conversa com os amigos e aos domingos né ao sábado sete da noite sorrindo com Maroca ela tem live de brincadeiras e muita interação venha sorrir e o avião tchau e e Tchau, tchau. Tchau.